Viaja não firma, CTS kamikaze, GS infratou E nóis tá como, e nóis tá como feio Pique-pique avalanche, de olho no sistema que tela nossa laganha E nóis tá como feio, mais violento que tsunami De dentro da favela, já pensando lá em Miami GS infratou, CTS kamikaze, o som que denuncia e se torna esmagalite Avassaladores, que chega tipo tempestade Na rua os pique ninja de carreta, a gente invade KK, se deita e cala a boca É assim que os bala atua, bagunçando a porra toda Vento que venta lá, venta cai, cê é muito louco Os furacão do rap chega com esse pipoco É pra tremer tudo carai, tipo terremoto Sou caos da sua vida, do seu mundo em caótica Causa calamidade sonora na sua mente Tu pique avalanche, nesse hit contundente Saia da reta que avalanche vai passar Nessa corrida maluca, nós tem bala pra trocar Saia da reta em tempos de calamidade GGS infratou, CTS kamikaze Saia da reta que avalanche vai passar Nessa corrida maluca, nós tem bala pra trocar Saia da reta em tempos de calamidade GGS infratou, CTS kamikaze Pique avalanche, os bandidos da combo Do estilo kamikaze, CTS, plato ou plomo Dos falcanos, playmobil, congelo, traz meu combo Liga os firma, liga as banda que hoje tem Nós que tamo, nos pique é paquistão Acorda assim do carai, nós é porra louca mesmo O avalanche então banzai, nego fino Põe na roda que as bandida quero chata Tô com o pai assim, então vai que vai É nóis que tá, tô na voz, na sintonia E a brasa vai na reta Gangster infratou, isso é GS, essa é a meta É denúncia pros covarde que sabe que a ideia é certa GS infratou, CTS, é nóis que fecha Nos pique derruba, pau no cu que não soma É nóis nessa bagaça e os favela Curte a lombra, avalanche sim E eu louco lá em Paris Tô até vendo é CTS, mas dona fica feliz Saia da reta que a avalanche vai passar Nessa corrida maluca, nós tem bala pra trocar Saia da reta em tempos de calamidade Isso é GS infratou, CTS, essa é a kamikaze Saia da reta que a avalanche vai passar Nessa corrida maluca, nós tem bala pra trocar Saia da reta em tempos de calamidade Isso é GS infratou, CTS, essa é a kamikaze Saia da reta em tempos de calamidade 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 Saia da reta em tempos de calamidade